O Santuário de Fátima de São Benedito está em meio à Serra de Ibiapaba. Esta enorme estrutura é composta por diversas áreas restritas para orações. A idealização de sua construção se deu a partir da passagem da imagem de Fátima pela região na década de 1950. O Santuário é um dos maiores centros de Romaria do Nordeste. São muitos os visitantes e romarias que se deslocam para cá em momentos de pura devoção. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toma o teu lugar. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Seja ela que títulos tiver, de Fátima, de Rosário, da Saúde, tudo é uma só. Então, eu me sinto muito bem quando eu faço uma visita no altar de Nossa Senhora. E é por essa razão que eu vim até aqui, porque ela está de passagem em Ubajara. Ela mora mais em Fortaleza e eu aí em Ubajara. E a gente foi lá no santuário. E Ubajara, que tem um santuáriozinho, no mesmo estilo que mandaram a foto da Alemanha. E foi por esse motivo que eu vim até aqui ver Nossa Senhora. Porque a gente sente muita paz, né? E nós precisamos muito de paz, né? De um Brasil melhor que está entregue só mesmo aos corruptos. Ah, eu acho assim, que hoje em dia a maior parte das pessoas, elas não se ligam assim. As pessoas, elas gostam muito de o quê? Ah, vão para um show, vão para um pagode, vão para um forró, vão para um cinema, vão para uma praia. E elas nunca têm tempo para dedicar aí àquele local. Que é como eu estou falando, você pode ter qualquer santo de sua devoção ou Jesus na sua casa, no seu interior. Mas é tão bom você vir visitar, você vir a um espaço desse que é dedicado a ela, né? No caso, é um santuário. Então eu acho muito importante isso. Você ter um tempo e não só se lembrar quando está na necessidade. Um tempo e não só se lembrar quando está na necessidade.